Boa noite, Silvia. Meu nome é Úrsula. Eu moro em Belo Horizonte e sou formada em nutrição. Trabalho na área clínica, né, como nutricionista, mas sempre gostei muito de desenhar, pintar e colorir. O meu primeiro contato com pintura foi pintura a óleo. Até separei um quadro aqui pra você ver, que foi meu último trabalho, que é uma mosca. Essa mosca, ela, claro, tem uma história, mas não dá pra contar agora. E em 2016 eu fiz um curso de ilustração científica e foi a primeira vez que eu tive contato com a aquarela. O curso não era pra ensinar, era apenas pra demonstrar as técnicas que existem pra fazer uma ilustração científica. Pra quem não sabe, ilustração científica são aqueles trabalhos que a gente faz pra ilustrar livro. E eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho que eu fiz em grafite, que foi a técnica que eu me dei melhor durante o curso. E eu fiz pra um trabalho de parasitologia da minha professora da faculdade. E eu procurei depois do curso várias, né, vários professores, várias escolas pra aquarela, só que eu não me dei muito bem, não. Não gostei e presencialmente eu tava ficando sem tempo, então eu não consegui fazer. E comecei a procurar pela internet, foi quando eu vi várias pessoas e inclusive eu vi o seu. Eu assisti sua aula, assisti de um outro professor e gostei mais de você, me identifiquei mais com você. Então, assim, a minha dificuldade, como eu te falei, é a transparência, né? Mas eu tô gostando muito do curso, dá pra aprender, tá? Tem que ter paciência, mas dá. Então eu separei aqui algumas, eu tenho pouca coisa porque eu ainda tô treinando. Então eu fiz esses, né, que é das faixas. Assim, pra mim tá legal, apesar de tá faltando um pouco da transparência, que você sempre fala, aqui ó, esse daqui também, gostei bastante das cores. Fiz esse daqui, esse aqui eu achei bem legal, esse daqui eu já não gostei muito porque ficou muito marcado. Esses daqui também eu gostei, tá? Com os que eu fiz e eu arrisquei a fazer esse exercício aqui. Achei que ficou, assim, bem legal. Né, lógico, eu tenho que aprender muito. Então, é isso, Silvia. Eu tinha que falar da minha dificuldade pra vídeo. Espero que você goste. E eu queria falar que eu tô gostando muito do curso, né? Preciso me dedicar mais. Comprei alguns materiais que já chegaram. E vou tentar fazer, Silvia. Vou tentar fazer. Espero conseguir, né? Quem sabe, né? Fazer pelo menos um pouquinho igual a professora. Mas eu tô gostando muito. Você é uma ótima pessoa. É muito carinhosa. Essa vez você é muito dedicada. Preocupa em passar as coisas pra gente. Então, é isso. Continue assim, Silvia. Muito obrigada. Eu tô gostando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.